Oi, pessoal! Mais um programa aqui com a Priscila Monteiro. A gente já está aqui tendo um papo super gostoso sobre um tema que me interessa muito e que eu acho super relevante e, ao tempo, super ignorado hoje em dia para os efeitos, para o impacto que ele tem na nossa vida, que é a questão da história da nossa burocracia. A gente está aqui desenvolvendo esse trabalho porque estamos organizando um grupo de empresários, de profissionais liberais, uma associação que visa combater esse problema, que é, eu creio, o cerne de muitos outros, sei lá, talvez 90% dos problemas do Brasil e que chama burocracia. E aqui na Rede A Jogada a gente está tentando lançar um novo conceito que eu chamo de ludocracia, que é, basicamente, um documento que pode ser anexado a um contrato tradicional e que ele contém na estrutura dele essa mecânica de jogo, essa geometria, onde você pode simplificar o processo de criação, documentação de uma empresa. E aí, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da nossa burocracia, os impactos, os efeitos que ela tem até hoje, né? Por que foi criada, o que ela tinha de importante, né? E quais os males que ela causa hoje pelo seu tempo histórico, etc., né? Mas antes, só pedir para você lembrar de curtir esse vídeo, de assinar o canal, compartilhar com quem você acha que merece ver esse conteúdo e vamos lá. Bom, Priscila, existe alguma burocracia mais antiga que a brasileira no Ocidente, que a gente possa falar? Ou, por causa que Portugal foi o primeiro estado-nação moderno europeu, a gente tem uma herança burocrática maior que os outros países? Olha, é, na verdade, você já dá a resposta, né? A burocracia mais antiga que a gente conhece é a portuguesa, nesse mundo ocidental, mas, realmente, existe, sim, uma tendência muito grande da burocracia brasileira, que hoje é considerada uma das piores do mundo, principalmente para o empreendedor, para quem está abrindo o negócio, né? Isso que já melhorou bastante em relação a alguns anos, a junção do Brasil ao BRICS mostrou para a gente essa questão burocrática como um grande problema, tanto no investimento de países estrangeiros do nosso país, quanto na dinâmica do mercado interno, do surgimento de novas empresas. Então, a gente já avançou, mas, sim, existe uma herança burocrática brasileira que tem características na sua formação colonial, por essa herança que nós recebemos de Portugal, pela uma certa morosidade de mudanças aqui, e essa morosidade de transformações do período colonial vão passar pelo processo de independência, vão passar pelo império, e a gente vai meio que solucionar, mas sem solucionar na Primeira República, e na Primeira República nós temos um Estado altamente burocrático. Por quê? Não houve uma mudança de personagem. Logo, se eu ainda tenho de lá de fundiários, se beneficiando, né? Quem tinha um poder realmente financeiro do Brasil, que é esse serviço agrícola, se beneficiando dos cargos políticos, e podendo fazer as indicações políticas, os apadrinhamentos políticos, a gente vai ver que os cartórios que surgiram, principalmente pela separação do Estado e da Igreja, vai acabar caindo na mão de apadrinhados dessa elite agrária. Logo, o poder não mudou de mãos, e a gente tem essa herança permanecendo até hoje. Essa herança, dentro do período republicano brasileiro, já tentou ser contida por governos diversos. O mais marcante dele é o governo Getúlio Vargas, aquilo que nós chamamos de Era Vargas, de 30 a 45, vai buscar bastante esse fim da burocracia, ou pelo menos a diminuição de quem era beneficiado com essa burocracia. Isso é altamente contraditório, quando a gente para para pensar que parte desses 15 anos, eu estou falando aí de um regime ditatorial, eu estou falando de órgãos de censura, que protocolavam tudo que era exibido, como um DIP, por exemplo, mas sim, em relação à Primeira República, há uma diminuição constante dessa burocracia. Uma coisa que eu acho interessante também é que tem um livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, e que ele fala que é só nesse período, na verdade até 64, que a gente vê o Estado brasileiro com uma preocupação de um desenvolvimento econômico. O restante vem da iniciativa privada, desde lá da época das capitãs interestárias, e sempre acabou entrando em conflito e esbarrando nessas burocracias. A gente tem um outro momento também de tentar evitar essas burocracias, se eu não me engano, é de 78 a 86 que vai existir o Ministério da Desburocratização, parece-se contraditório também, pelo fato de existir mais um ministério só para isso, só que isso acabou sendo esbarrado pela questão da mudança de regime, pela redemocratização brasileira, porque a Constituição cidadã traz novamente vários aspectos burocráticos. Então, hoje, a gente tem fatores históricos que acompanham isso, tanto de uma elite agrária que sempre se desejou com essa burocracia, quando a gente tem uma mudança de regime, esse poder continua na mão dos personagens que se beneficiavam com essa burocracia. A gente tem momentos escalonáveis de tentativa de mudança, outros não, então várias outras contradições, então a gente nunca viu o processo tendo uma continuidade íntegra, total, na tentativa de acabar com essa desburocratização e uma herança externa que tem a ver com a nossa colonização, mas tem a ver também com o fato da nossa justiça ser baseada no direito romano. Então, se não está escrito, não vale. Acontecer alguma coisa diferente daquilo que está escrito, eu preciso fazer uma nova lei para poder incluir aquilo. E a gente tem que lembrar que quando a nossa Constituição foi criada, não existia internet disponível ao público com uso comercial, como a gente entende hoje, aplicativos, os sites. Então, existe uma questão atual, de uma dinâmica atual, de uma velocidade de vivência, abertura de negócios, atitudes políticas que não são contempladas dentro daquela Constituição que foi feita, vamos dizer assim, ela é analógica e nós hoje somos digitais e existem alguns conflitos ocorrendo por isso, que acaba trazendo entraves burocráticos também para o maior desenvolvimento do país como nação economicamente criada. Uma comparação que eu acho necessária, embora nem sempre é tão simétrica essa comparação, mas assim, a gente tem, eu acho que por costume na intelectualidade, na ciência, na academia, enfim, em todo lugar no Brasil, a gente vive se comparando com os Estados Unidos, como se a gente se comparasse assim, né, como comparasse dois parentes, né, dois irmãos, dois filhos de um... Como se você quisesse que os gêmeos fossem identicamente iguais sempre, tivessem as mesmas atitudes, né? Isso, a gente exercita essa comparação, que não é uma coisa simples de fazer, mas é uma comparação que é inevitável, porque é muito na cara, né, é muito impossível de ignorar a trajetória que o Brasil assumiu a partir de um instante e a trajetória que os Estados Unidos assumiu. E, colocando assim rigorosamente, o Brasil começa antes dos Estados Unidos, né, o processo colonial, e em algum momento da história dos dois, simplesmente os Estados Unidos ultrapassa o Brasil, no nível de desenvolvimento, em acúmulo de... em população, em PIB, etc. E aí, daí em diante, os Estados Unidos meio que entram numa arrancada econômica e desenvolvimento, principalmente no século XIX, enquanto o Brasil permanece num ritmo de desenvolvimento anterior, né, eu acho que muito por causa das tecnologias, né, aqui a gente ainda manteve o escravismo mais um século, e o modelo econômico com ele, né, enquanto os Estados Unidos já se industrializavam. E aí, no meu livro, eu faço uma análise sobre as causas disso, e eu criei uma expressãozinha, assim, pra simplificar essa ideia, de que quando Portugal descobre e coloniza o Brasil, eles precisam desenvolver um sistema de gestão imperial que ainda não existia. Então, eu chamei isso de SGI 1.0. E aí, quando a Espanha vem e entra na corrida colonial, ela acaba desenvolvendo o seu próprio sistema, inspirado no sistema português. Então, aí é 1.1. Daí, depois vem a Holanda, a França, a Inglaterra, né, e aí, quando chega nos Estados Unidos, o sistema já chega numa versão 1.5. Toda a sistêmica da burocracia já está muito mais apurada, mas continua sendo a sistêmica inventada por Portugal, pela monarquia portuguesa, que foi a primeira a criar um império intercontinental, né, onde Portugal centralizava ali uma rede marítima super complexa e, assim, inovadora, né? Assim, o Império Português foi um dos mais longevos que a humanidade já conheceu, um dos mais longevos da Europa, e ontem, eu assistindo a sua live, você mencionou uma coisa também relevante. A monarquia portuguesa foi a única que não foi capturada por Napoleão. Então, isso, quando a coroa vem para o Brasil, eu imagino que traz mais um monte de burocracia, um monte de tralha, um monte de material ainda desse período medieval da Europa, né? Então, aí, essa comparação com os Estados Unidos, que é muito inevitável, nos faz refletir, assim, por que a gente tem um nível de burocracia tão maior que o deles? Qual é a origem? Qual é a herança? Por que a gente ainda mantém isso? Coisas como os cartórios, né? Que no Brasil são um grande negócio, um negócio meio que quase hereditário, né? E aí, a gente vê também que até nos Estados Unidos, esse sistema de administração que é bem mais moderno que o brasileiro, já chegou nas últimas. Ele já está, assim, à beira da ruptura, porque a crise que eles estão no momento, a presidência que está ocupando lá, para mim, mostra que todo esse sistema do Estado-nação moderno que surgiu em Portugal, chegou ao seu limite de funcionamento agora no século XXI, né? Com as tecnologias que já existem, ele já não está mais dando conta da complexidade mundial que a gente está enfrentando. Então, assim, fala um pouco para a gente desse processo histórico paralelo no que você for capaz de ligar ponto a ponto, mostrando mais ou menos o que estava acontecendo, grandes fatos que estavam acontecendo aqui na América do Sul com relação a isso e lá na América do Norte e como isso foi levando a esse distanciamento no sentido econômico e tecnológico. Bom, vamos lá. Vamos começar. Tentado o começo, você falou muita coisa. Eu pretendo não perder nenhuma parte. Um, a questão do nascimento dessa burocracia e desse modelo de gestão globalizado em Portugal, a partir do seu primeiro Estado-nacional, por mais que quando a gente coloque o Estado-moderno surgindo aí na Idade-Moderna, Portugal é antecessor a isso, né? Ele está vivendo uma realidade que vai se concretizar, o que a gente vai chamar de Idade-Moderna, ainda no período medieval. Então, é um processo de transição muito grande que existe aí uma questão de adequação e como na Idade, né? Nesse período medieval, que a gente conhece, faz tanta referência, a gente tem um predomínio da Igreja, tudo o que Portugal faz tem um fundo religioso. O que isso, mal ou bem, vai enrijecer esse processo em um determinado momento. O que é mais interessante também observar esse fato é que você falou assim, Portugal inaugurou isso no domínio sobre o Brasil. Cara, para e pensa que o Brasil deve encaber aí uns 27, 28 Portugal, país Portugal ou mais, porque a Europa inteira cabe dentro do território Brasil inteiro. Então, é como se um anão, né? Não, não, mas uma pessoa muito pequena, uma criança, mandasse um idoso, tá? Então, vamos parar para pensar pela questão do tamanho território. Isso é um fator. Só que o Brasil não foi a primeira colônia portuguesa, nem foi o primeiro local dessa expansão marítima. Portugal teve seu império espalhado nas grandes navegações. É pelo mundo inteiro. Foram os portugueses os primeiros europeus a chegar no Japão. Então, você tem os mártires franciscanos do Japão, que são padres portugueses, que foram mortos pelo Shogun. Porque essa nova palavra, essa nova religiosidade, faz com que os camponeses, que obedecessem esses dias generais, não tivessem mais medo de morrer. Porque se eles vão morrer, acreditando em Jesus Cristo, vão para o paraíso, se o paraíso é melhor do que a realidade do homem e violência que ele vive aqui, eu prefiro morrer. Então, como é que você consegue criar barcos o suficiente, defesas o suficiente, para extensões tão longas, tão diversas? Por quê? No Brasil, eu estou enfrentando os estupinambás, os tupi-guaranis, os tapuias, que são comedores de gente. Como é que eu enfrento essa galera? Eu chego na África, eu também tenho questão de nações, algumas com lideranças específicas, que ficam mais fáceis de negociar, como é o caso de Nyebanto, que tem várias nações ligadas no meio do Nyebanto, mas eles têm a unificação aí com o único rei. Se a gente for comparar com a Europa, o Sacro Império Romano é um exemplo disso, onde um momento, eu tenho o rei espanhol sendo o imperador desse império, e em outro momento, eu tenho o rei francês e assim sucessivamente, Carlos Magno, Carlos V, esses personagens que vão surgir. Então, eu tenho essa realidade na África e também tenho que negociar. Isso vai gerar falhas. Portugal foi muito hábil, mas essas falhas são tão claras e evidentes que ele perde boa parte desse território para outros países. O próprio Japão consegue se isolar e criar um ponto de intercâmbio e comunicação comercial só com os holandeses. E aí, ironicamente, os maiores parceiros nas navegações com os portugueses são os holandeses. Você está entendendo? Então, assim, você ser pioneiro não é significado de sucesso. eu gosto muito daquele filme Fome de Poder, que é o cara que pega lá o McDonald's e transforma no McDonald's do que ele é. Ele não é o criador do McDonald's, mas quem criou o McDonald's não soube alavancar ele como o cara deu essa visão. Os portugueses são a mesma coisa. E o que é interessante... Tem um livro que chama O Dilema do Inovador, e no meu livro ele explica assim por que, por exemplo, as fábricas de máquinas de escrever não inventaram o computador. Ou por que quem saiu na frente com o smartphone não foi... Por que a Revolução Industrial não aconteceu na Itália? É, exato. Então, aí eu apliquei esse princípio dele para analisar a história do Brasil e a formação em Portugal. E aí me veio à tona todos esses detalhes que antes eu não via. E principalmente entender a burocracia que a gente herdou como algo assim que é hoje 95% tralha. é simplesmente velharia acumulada em cima de velharia e coisas assim que constituem códigos e coisas que emperram o nosso desenvolvimento. E talvez... Mas vamos lá. O grande problema aqui é que a gente tem uma tendência a comer um anacronismo do seguinte. A gente acha que o português quando estava criando esses códigos que foram necessários para a gente e coisas estão e isso é uma vantagem do pioneirismo, né? Ou eu estou crescendo, eu estou expandindo, eu preciso criar uma forma de regular tudo isso. Isso é o que a gente chama de burocracia. Mas o termo burocracia só nasce no século XVIII, com os enciclopedistas, com o iluminismo. Então, o cara está fazendo uma coisa que ele não sabe o que ele está fazendo. Então, isso é um primeiro fator. Não existe tanto uma estratégia de futuro. Existe muito mais uma questão de resolver um problema naquele momento que eu tenho espalhado português para o mundo inteiro sem que falem as mesmas línguas. Então, se eu coloco tudo num código de regras, para onde esse cara for, ele leva o livro de regras dele de baixo do braço e vai conseguir fazer a eficiência em relação a isso. Hoje, a gente vê a burocracia, esse conjunto de regras, muito como algo, como um aspecto negativo, mas lá naquele passado foi positivo. Uma das ordens religiosas mais bem sucedidas que a gente conhece são os beneditinos. E qual é a primeira premissa de São Bento? Criar um livro de regras. Entendeu? Então, as regras, elas podem ser positivas ou negativas dependendo da forma que ela é aplicada. O problema é que, o que eu acho que é maior e o que aconteceu lá naquela época, óbvio, sem eles saberem e também a gente vê hoje dentro da máquina pública brasileira, é eu ter essas regras muito engessadas. E, normalmente, as pessoas que fazem, que criam essas regras, elas não têm vivência de mercado para saber aonde essa regra deve ser aplicada ou não ou se ela é eficiente ou não. Então, demora-se um tempo para criar a regra quando ela é criada, é aplicada e ela não serve, demora um tempo maior ainda para que essa informação que ela não serve chegue até quem altere e essa alteração seja feita. Mas, hoje, a gente tem uma dinâmica mundial, então, na internet tudo, que já se criou uma outra solução porque ninguém tinha paciência para escrever a regra. Então, são alguns detalhes que a gente precisa entender que, sim, hoje a gente vê as regras como algo negativo e, talvez, esteja dentro do processo histórico brasileiro, sim, e a grande diferença dos Estados Unidos chegando a esse ponto de chegar, é que, um, Portugal cria essas regras, a gente passa a viver com essas regras e reproduz elas aqui. No momento da mutação dessas regras, principalmente pós-independência, a gente tem uma morosidade muito grande nessas transformações. Para você ter uma ideia, Portugal vai criar os seguintes cobertos, Afoncino, Dom Manuel, depois das grandes descobertas, que é o coventuroso, é na gestão do rei do Dom Manuel, que o Brasil é encontrado, é achado pelos portugueses, que começa esse processo de colonização, ele começa uma reforma que ele não consegue levar à frente, porque ele vem a falecer. O filho dele, São Sebastião, também não leva isso à frente. Quando a gente vai ser gerido pela Espanha, o rei Felipe, primeiro de Portugal e segundo de Espanha, vai começar a fazer um novo código, que é o código de ordenações filipinas. O termo correto é esse. No processo de independência, Dom Pedro I faz o quê? começa a mudar esse código. Eram sete livros ao todo. Ele só consegue mudar um. E aí eu tive mais a gestão inteira do período regencial e do Império, do Segundo Reinado, para mudar e eu quase não fiz a alteração. Nesse período muito maior, se um ou dois foram alterados, é muito. Eu só vejo na República a alteração total desses sete livros. Isso já em 1916. Então, essa República já está implantada há 27 anos. Então, é só para que a gente acompanhe essa morosidade dentro desse processo. Nos Estados Unidos, esse processo não aconteceu. Porque, primeiro, eu tenho uma colonização mais tardia. O país colonizador, a metrópole, a Inglaterra, não tem o seu direito baseado numa questão religiosa e também católica. e também eu tenho um direito baseado no direito consuetudinário, onde aquele momento, aquela atualidade, o que a sociedade está vivendo é o que retrata. E quando a Inglaterra tenta criar um código de leis e uma maior burocratização, ela perde a sua colônia. Vamos parar para pensar no processo de independência das três colônias norte-americanas, e aí eu não posso falar de independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos com 50 estados não existiam. Então, a gente também tem isso como um fator diferencial. O Brasil já tem esse tamanho de território desde o início dos Estados Unidos, não. Ele vai conquistando territórios que têm características diferentes e estão se atualizando conforme vão sendo criados e vão sendo indexados, que gera todo um processo diferencial. Então, nesse processo de independência, o que eu vejo? Lei do chá, Lei do selo. Até carta de baralho precisava ser selada, aonde eu faria essa selagem num cartório. Então, eu vejo uma revolução popular que vai gerar um processo de independência e está indo justamente contra essa burocratização. E essa burocratização foi vista pela Inglaterra como algo que deveria ser aplicado, então está aí os ingleses atendendo os portugueses para que eles tivessem maior rentabilidade, para que pagassem os maiores custos que eles tiveram das guerras com os franceses. Então, existe todo um cenário bélico e financeiro, econômico por trás que, ao ser aplicado nessas duas realidades, Brasil e três colônias norte-americanas, em momentos distintos, quer dizer, eu estou vendo a aplicação dessa maior rigidez, dessa maior burocracia no iluminismo, onde a razão deve ser predominante lá na independência das três colônias, enquanto isso não vai estar acontecendo aqui. Eu ainda tenho modos operantes de fazer, muito baseado numa tradição religiosa e muito reproduzido ainda no sistema colonial, quando ele foi implantado lá de 1500. Quando houve a introdução de ideias revolucionárias aqui, elas foram coibidas com a morte, com a truculência. Então, isso vai gerar um maior medo de avançar nesse processo. Então, sim, são processos diferentes de colonização, mas, esqueçam esse papo de colônia de exploração e colônia de povoamento, isso não existe, toda colônia é de exploração e toda colônia é de povoamento, eu não estou falando ainda de neocolonialismo, eu estou falando de colonização mesmo, esse fenômeno que a gente vai ver no século XVI, XVII até o XVIII e as características da metrópole em si também são diferenciais. O fato de Portugal ser pioneiro, manteve aquela tradição de time que está ganhando não se mexe, então, vamos perpetuar isso. Ah, eu também não gosto de muitas mudanças na minha vida porque pode ser arriscado, eu já cometi um grande risco ao atravessar o oceano uma vez, né? muito uma religiosidade voltada a um castigo divino, Deus vai me castigar, eu preciso ter uma vida baseada na salvação coletiva, porém, como eu estou distante desse monarca, eu faço pequenas corrupções para poder atender os meus anseios, então, eu coloco isso como um poder paralelo, não como um poder oficial dentro de um conjunto de regras, lá é ao contrário, lá eu tenho uma fragmentação do território que precisa se reunir para gerar um novo país, eu tenho uma visão religiosa completamente diferente sobre essa relação de ser salvo ou não, de como interpretar essa religiosidade ou não, até uma autonomia nessa interpretação, Max Weber, que vai trabalhar mais a teoria da burocracia, também vai criar um livro chamado do Estado Oeste, que é protestante, capitalismo, todas essas teorias foram superadas, mas que também tem uma grande relevância nesse processo de constituição, inclusive burocrática, que a gente consegue perceber como diferença entre os dois países. Agora, o fenômeno do século XIX, o que eu acho muito interessante, é que a realidade brasileira continua sendo reproduzida até hoje e a realidade norte-americana continua sendo reproduzida até hoje, porque o Brasil, no século XIX, criou várias formas de proteger essa elite agrária, ao mesmo tempo que eu estou rompendo o tráfico de escravizados e trazendo a mão de obra livre, branca, assalariada, esses europeus vão vir substituir a mão de obra do escravizado, eu estou criando uma outra lei, a lei, desculpe, a primeira é o Céu de Queiroz, eu estou criando uma outra lei que impede o acesso à terra tanto dos escravizados libertos quanto desse livre que está chegando da Europa, desse imigrante. A lei de terras garante na mão dessa elite agrária essas grandes porções de terra e inclusive o poder político e policial regional. Eu só posso ter tantos hectares de terra se eu consigo ter segurança para cercar todas essas terras. então quando eu digo segurança eu digo cerca eu digo jagunça eu digo armas e a pessoa precisa ser muito bem abaixada para isso. Se eu não consigo ter o número de hectares que a lei diz nem pagar o número de pessoal para garantir essa terra e acaba acontecendo eu não tenho acesso à terra. Então, e quando eu venho à primeira república e tudo isso passa a deixar de ser um acordo e ser registrado em cartórios eu vejo o sistema de grelhagem acontecendo. O grande latifundiário pelo poder das armas e da força tomando a terra do pequeno porque ele não tinha nada registrado em cartório que certificasse que aquela terra era dele e baseado na lei de terras aquela terra não poderia ser dele. Lá e isso aí só para concluir rapidinho e isso é interessante porque o latifundiário vai ser privilegiado porque o Brasil sempre se colocou como celeiro do mundo. Então, eu preciso desse grande exportador para poder fazer grandes agroexportações. Não é uma vertente natural do Brasil ser um país industrial. Tanto é que boa parte dos investidores que investiam no tráfico dos escravizados em 1850 vão mudar os seus recursos para onde? Para a indústria. Esse fenômeno da era Mauá que a gente vê na década de 50. Mas eu não tenho um código que regule essa indústria. Não houve essa preocupação. Então, olha como a terra está muito mais como algo nato dos políticos brasileiros vinculado à identidade nacional Brasil porque o Brasil vai ser sempre celebro do mundo. E por que eu digo que na atualidade essas teorias se renovam? Porque, primeiro, quando a gente revê as teorias de mal o Brasil é sempre apontado como o último país do mundo da passar fome por conta da nossa capacidade agrícola. Dentro das protocomidas que vão precisar ser inventadas para atender o aumento da população quando chegarmos a 10, milhões de habitantes do planeta, já que não vai ter área para plantar para todo mundo, o Brasil vai ser o último país a passar por esse processo porque teria autonomia para produzir sua própria comida. Nos Estados Unidos isso é completamente diferente. Os Estados vão surgir e as terras vão ser ocupadas justamente no incentivo de distribuição de terras. Boa parte dos europeus que vão migrar para os Estados Unidos vão fazer essas corridas e demarcações de terra para serem proprietários de terra. Então, o acesso à terra é uma grande diferença. Uma outra questão também que a gente vai ver é que mesmo o sistema escravocarata vigente, esses Estados vão ter autonomia para escolher se vão ser escravocadas ou não. Então, isso também é um diferencial que a gente pode levar em consideração. E o fato de você ter boa parte do território norte-americano em produtivo, na parte agrícola devido a clima, solo, leva uma vertente natural a levar uma industrialização ou uma atividade cultuária para aquela área. O fato dos norte-americanos terem tido uma guerra civil onde esse lado industrial vence não é o lado agrário que vence, não é o sul que vence, também faz toda a diferença. Isso é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil. Então, essa predominância desse lado industrial vencendo, é o norte que reconstrói o sul. E, no momento que a gente está numa segunda fase de uma revolução industrial e os Estados Unidos só se tornam essa grande potência realmente produtora que a gente conhece, industrializada, após a Segunda Guerra Mundial. Então, são esses processos de transição e construção. Eu preciso entender que a formação dos Estados Unidos não é igual à formação brasileira. Esse é o grande diferencial. Não é o fato da gente ter sido colônia de exploração e empolvimento, que isso é um erro crássico, histórico, horroroso, que eu sempre tento mudar na cabeça das pessoas quando eu falo sobre as minhas aulas, mas o... Isso vai interferir bastante nessa realidade de burocracia ou não que nós temos implantadas lá e implantadas aqui. Lá é muito mais fácil essa mutação pelos vários processos de transformação e da adequação dessa autonomia, desses Estados quando eles vão sendo incorporados, do que acontece aqui no Brasil, que a monarquia influencia nisso pós-independência, porque eu tenho um poder centralizado na mão de um rei. Bom, Priscila, então, assim, para a gente ir fechando essa conversa, mas trazendo aí uma questão realmente que é eu ainda não não sei como responder, eu queria saber a sua da sua intuição, assim, o que a sua intuição como historiadora consegue imaginar de desdobramentos para essa realidade que a gente está vivendo agora, né? E, assim, eu gostei muito que a gente conseguiu manter essa discussão dessas origens administrativas do Brasil baseado em um processo histórico que é essencialmente a evolução das tecnologias administrativas que em cada momento existiu, né? E como elas foram se desenvolvendo em cada experimento que a gente poderia chamar, né? Assim, chamar. E a América como um todo foi útil para a gente ver como que esses dois experimentos se caminharam ao longo da história, né? O modelo latino de administração, de direito, etc., e o modelo anglo-saxônico que segue outros princípios, né? Tem algumas diferenças, se você olhar assim, não é não é não é algo assim, a gente não é tão diferente quanto o ocidental do chinês, mas quando a gente coloca esse experimento, esse sistema para funcionar e faz centenas de rodadas esse processo girar, a gente vê que no longo prazo a distância acaba sendo muito grande, né? Mas como o Estado-nação moderno surge em Portugal, depois ele vem se reinstalar no Brasil, existe aí uma realidade que se coloca, que é em algum momento esse ciclo volta para onde ele começa, né? Então a gente estava falando sobre, por exemplo, a história das máquinas de escrever, que vira computador, que vira celular, etc. A Apple foi a empresa que criou o computador pessoal, o conceito do computador pessoal, e ela acabou não dominando esse mercado porque quem dominou esse mercado foi a Microsoft, mas em um determinado momento, vamos dizer assim, a mesa do poker volta para aquele personagem e aí a Apple que teve a cartada acertada no momento da computação móvel e aí a Microsoft até hoje não conseguiu ter essa presença na computação móvel, não importa quanto ela gastou, torrou de bilhões, ela não teve esse sucesso porque vamos dizer assim, não estava na vez dela e aí agora que os Estados Unidos estão talvez vivendo a maior crise da sua história, eu percebo que o Brasil está num momento de talvez transição, transformação ou mudança com relação ao nosso sistema administrativo e o mundo como um todo também está parando para pensar sobre isso, está parando para questionar, já existe aí uma discussão acontecendo sobre a substituição do dinheiro por um dinheiro eletrônico, já tem discussão sobre a renda mínima universal, tem a discussão sobre uma constituição global e eu acho que o Brasil com essa história que tem acaba sendo um personagem que tem muito a contribuir, ele promete muito nesse sentido com relação ao novo sistema que pode surgir daqui e aí o que que você imagina assim desse ponto de vista supondo que a gente já viu esse sistema burocrático esgotar sua capacidade mas ao mesmo tempo o país, a nação e os recursos que a gente tem ainda estão muito longe de serem esgotados o território a população etc então em algum momento tem que rolar um upgrade do sistema do sistema operacional certo assim uma coisa que intuitivamente a gente pode prever mas a gente não pode prever como vai ser esse upgrade enfim nesses últimos anos eu trabalhei em desenvolver que esse upgrade seria isso seria a ludocracia mas o que que você imagina assim que deve acontecer daqui pra frente ainda mais com todo esse momento global que a gente está vivendo com o coronavírus é assim eu estou rindo porque vamos lembrar o historiador é o profeta da segunda-feira eu só posso falar depois que acontece dentro de tudo isso que você falou eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é Brasil não é um ser humano autônomo com vontade própria tudo o que acontece aqui é um reflexo da vontade dos indivíduos que ocupam esse espaço eu você dos Estados Unidos a mesma coisa e qualquer outro país então hoje nesse momento de pandemia nós temos como presidente dos Estados Unidos um empresário então em algum momento lá atrás o norte-americano eleitor enxergou que para os Estados Unidos não ter um declínio de crises econômicas como estava acontecendo como aconteceu em 2008 ele precisava de um empresário que queria avisar o lucro liderando esse país não humanista então tudo depende do momento só que aí a gente não tem mais uma crise de crescimento econômico pela sugestão do capitalismo e sim por uma pandemia será que nessas eleições norte-americanas eles vão enxergar então que na verdade eu preciso de uma economia estável mas de um humanista que pense num sistema de saúde que seria lá o sistema Obama que a gente ficou implantado e que poderia equilibrar tudo na mesma ordem vamos parar para pensar que hoje os Estados Unidos é o país com o maior número de mortos do coronavírus mais inclusive que a Itália e a Espanha então a cabeça desse eleitor depois dessa vivência vai mudar talvez agora o que mais importa não é a economia e o fato de a gente ter espalhado pelo mundo um grande número de democracias onde nós podemos eleger em momentos diferentes personagens completamente diferentes em discurso para estar nessa liderança é só ver o exemplo do Brasil também como a gente tem aí um momento antagônico a gente tem sempre essa polarização ou é A ou é B eu não posso ter o A com 1 nem o A com 2 nem o B como sabe sempre essa polarização muito forte que eu acredito que inviabiliza uma coisa universal tá então a gente já viu tentativas frustradas de ter uma coisa universal caminhamos muito para isso a sociedade das nações lá na frente a Liga das Nações tentou mudar isso não deu certo veio a ONU a gente viu uma fragilidade muito grande da ONU depois do 11 de setembro porque as guerras não eram aconselhadas e os países fizeram essas guerras mesmo assim hoje a gente está vendo essas lideranças internacionais dois casos citados Brasil e Estados Unidos dentro do seu poder executivo querendo desobedecer o que a OMS está falando a OMS ela teve um papel fundamental e ela também surge depois da guerra mundial todas as instituições esses órgãos ONU OMS vão surgindo depois da guerra mundial que ela já fez trabalhos fantásticos como a erradicação da varíola do mundo na década de 70 mas hoje não consegue chegar entre os países num denominador comum se esses vírus que ainda existem guardados no laboratório da varíola devem ser destruídos ou não então dentro da intenção de quem está governando e tem poder de veto poder de decisão desses processos e essas pessoas que tem esse poder são pessoas e que são pessoas que não tem cargos vitalícios elas mudam então vai depender muito de como nós brasileiros os norte-americanos os alemães vão interpretar essa fase de quarentena essa epidemia dentro de todo esse processo e isso vai ser visto depois dentro do âmbito político eu só realmente vou poder tecer qualquer comentário sobre o que nós tiramos de lição disso ou não daqui a dois anos porque eu vou ver o processo eleitoral norte-americano acontecendo se o Trump não for reeleito é um sinal claro dessa transformação porque são raros os presidentes na história da república norte-americana que não foram reeleitos existem várias teorias da conspiração sobre a república norte-americana então eles evitam os presidentes hoje em dia até um vice-presidente Johnson que o Lincoln tinha o Kennedy tinha e foram assassinados tem umas paranoiazinhas assim que eles carregam dentro desse seu processo republicano mas eu acredito que a reeleição do Trump vai demonstrar claramente a postura do eu e o anti-eu do norte-americano sobre a interpretação do mundo e das coisas e a não reeleição dele vai demonstrar que realmente essa pandemia atacou o pensamento desse norte-americano de uma forma muito expressiva tá a mesma coisa no caso brasileiro a gente está aí às vésperas vamos falar do nosso caso regional aí a gente está nas vésperas da eleição para prefeito do Rio de Janeiro aí eu te pergunto se ela vai conseguir sair bem dessa crise será que essa crise mostrando aí uma dificuldade no sistema carioca onde ele vinha fazendo cortes garantindo que existia leis o suficiente garantindo que existia médicos o suficiente para atender por isso que ele podia acabar com a EF ele podia acabar com certos programas de atendimento médico médicos em casa alguns sistemas alguns serviços que o governo deveria oferecer essa população será que ele até o final do mandato dele vai fazer uma retomada falando fazendo uma meia-culpa oi eu errei então eu estou mudando estou reforçando isso aqui isso vai garantir uma reeleição a ele ou não porque ele vinha sendo visto como mal prefeito até então eu só realmente vou poder te dar o feedback em relação a isso quando a gente passar pela própria eleição as próximas eleições porque hoje o cenário é muito incerto a gente vê até o governador que está aí no início do mandato ainda meio praticamente sendo uma vítima da covid não estou rogando praga nada disso não mas vai que ele morre então já mudou o processo político completamente diferente já tem aí um grande problema a acontecer eu estou tendo uma postura na Alerj de votar MP de buscar reuniões online que tem sido produtivas que eu não estou tendo na Câmara de Vereadores então tudo vai depender de como o ser humano vai sair dessa pandemia e eu acho que só depois disso eu acho que o sistema eleitoral é um termômetro muito mais do que pesquisa exemplo a eleição do governador do Rio de Janeiro onde ele nem aparecia nas primeiras posições como possível governador da cidade vai para o segundo turno quase sem precisar desse segundo turno e derrota um candidato que tem uma história enorme dentro da política então o histórico do Eduardo Paes em um grande evento que era uma coisa que ele imaginava não conseguiu garantir o cargo de governador porque ficou com uma imagem prejudicada pela corrupção então eu sempre assim dentro do meu ciclo de pessoas desconhecidas e nós vivemos em bolhas eu sempre tive pessoas mais contra o Wilson Bitzel do que a favor e eu vi essas pessoas nesse momento mudando seu discurso falando que ele está tomando ele está tendo um discurso coerente ele está seguindo a OMS que é uma referência independente de entrar numa situação ruim como o governo federal agora que ele está doente ele está acamado ele já retrocedeu com uma atitude falando que isso é de âmbito federal então esse é um fato inédito na história do mundo e do Brasil logo eu não tenho uma previsão para te dar mas eu acredito que é muito possível que a burocracia caia em diversos aspectos pela urgência que nós estamos vivenciando para auxílio financeiro a bolsa de 600 reais a compra de materiais para os médicos então se eu posso fazer sem tanta burocracia porque eu vou retornar para a burocracia? então talvez dentro de todo esse cerne dessas nossas questões a gente veja alterações profundas aprendizadas profundas mas eu não tenho não acredito numa universalização de qualquer espécie que seja de constituição nada disso até porque a gente precisa respeitar o desenvolvimento sociocultural e histórico de cada uma das sociedades dos países das nações que estão inseridas nisso aí mas isso é uma coisa fato que eu tenho para te dizer e até pelo histórico que nós temos da guerra mundial as instituições que surgiram não serem hoje vistas com tanto respeito pelos executivos dos países eu brinco que quando vai tendo esse distanciamento histórico a gente vai esquecendo e vai criando uma fragilidade dessa imagem como a gente tem um Trump que não viveu uma segunda guerra mundial a gente tem um Bolsonaro que não viveu uma segunda guerra mundial olhar para essas instituições é um olhar mais fraco mas isso é a única coisa que eu posso te afirmar eu não consigo acreditar uma universalização de leis e de programas e sim sempre que houver essa necessidade um maior alinhamento uma maior junção como foi feito no passado para a erradicação da baríola e que a gente vai ver agora para a pandemia de covid-19 então sai um mundo novo daí saem novas relações internacionais e diplomáticas isso foi até uma coisa que a gente já mencionou aqui no outro vídeo em relação a política externa do governo Bolsonaro porque ele não colocou isso claramente no seu programa de governo a não ser o caso da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém e que é um tiro no pé e nunca foi para a frente eu acredito que nem vá mas a gente nunca teve uma clareza nessa política externa que hoje se faz urgente então eu prefiro deixar nesses comentários e tentar te dar uma previsão de qual será o amanhã é com certeza a gente não não tem como as coisas ainda estão muito precoces para a gente arriscar qualquer previsão né agora uma coisa que que já não está precoce e que realmente a gente tem como prever e que vai ter algum tipo de efeito ou consequência é a a a a fé nesse sistema burocrático né e e a instituição dos presidentes né das repúblicas que que são presidencialistas eu acho que depois dessa crise a gente a gente vai ver uma mudança de consciência em relação a esse a a a esse instrumento administrativo e e a esse modelo paradigma administrativo porque fica muito clara a incompetência desse líder máximo do executivo numa situação como essa que é uma situação semelhante a uma guerra em algumas situações mas que justamente a centralização na mão de um um cara assim quando ele não tem competência ou ele não tem digamos assim uma mente aberta uma abertura intelectual suficiente para contemplar a complexidade de uma situação como uma pandemia fica muito evidente que que é mais do que a figura de um de um gestor ou outro que não tiveram competência para para administrar uma crise assim mas eu acho que a figura do cargo desse presidente esse líder do executivo esse super herói né que tem esses super poderes eu acho que vai sair muito fragilizado depois dessa depois dessa crise né e isso pode valer para o Brasil para os Estados Unidos olha Rodrigo eu não sei te dizer sobre isso por quê? é como eu falei a gente só vai descobrir isso dentro do processo eleitoral porque hoje como eu te disse as pesquisas não retrataram uma realidade sobre a figura do Wilson Wilson na candidatura governador e hoje as pesquisas demonstram que 54% da população nacional estão aprovando a atitude do presidente da república a gente precisa tomar um cuidado porque a gente tenta fazer avaliações baseado na bolha que a gente vinha hoje a gente faz parte de uma minoria privilegiada tá nós temos ensino superior ouro nós temos nossos negócios nós somos sim brancos né que é um privilégio sim no Brasil onde a gente tem uma sociedade com preconceito racial muito grande e aquela população que precisa trabalhar que não tá vendo a covid acontecer no entorno dela tá muito a favor da postura do nosso executivo porque quer ir trabalhar então não acha que é inatingível ou vai ser assintomático que já tá imune tem um grupo grande de pessoas e aí eu posso dizer que praticamente metade da população nacional baseada nas pesquisas que aprovam essa postura só que mais uma vez eu só acredito quando esse resultado for aplicado nas urnas porque por mais que a gente fale que existe uma corrupção no sistema eleitoral brasileiro é o que vai valer o que é a tendência tanto pelo povo quanto por quem tem os recursos pra movimentar essa máquina política eu converso muito com as pessoas assim não é você que elege o presidente é o empresário que financiou a campanha dele que pagou uma campanha de marketing digital que fez chegar até você a ideia que aquele presidente é o melhor aquele candidato é o melhor sabe a esposa que fica no ouvido do marido e ele se convence que aquela grande ideia genial é dele tá então a gente ironiza tanto o papel da mulher e do homem por trás de um grande homem sem presença de uma grande ideia não é por trás é do lado e muitas vezes está na frente mas muitas vezes por a gente estar numa sociedade para criar cal a gente dá a entender que foi esse homem que teve essa ideia e isso acontece eu tenho um grande empresariado que queria uma maior liberdade econômica então desculpa quem foi eleito foi o Paulo Guedes não foi o Bolsonaro porque todas as campanhas de marco digital foram baseadas para convencer a eleição desse cara porque era a forma do Paulo Guedes chegar ao poder e desburocratizar a economia nacional então muitas pessoas concordam com isso eu já quase apanhei de uma aluna em sala de aula para adultos porque eu falei que eu era uma historiadora que pesquisava sobre memória e cultura e que para mim a economia não era tão importante assim como eu analisava uma sociedade e ela me chamou de louca ela começou a surtar em sala de aula perguntando se eu era mais importante que Caio Prado e Júnior eu só estava colocando minha visão ponto e que como porque a burguesia só surgiu por alterações econômicas é a economia que move o mundo desculpa não é as nações nativas brasileiras não deviam baseado na economia lá atrás então e aquilo que nos identifica como nação também não tem valores econômicos valores culturais religiosos sempre foi o caminho que eu mais gostei mas tem pessoas que são radicalmente pela visão do economês então quando esse cara tem uma postura que ele não pensa no lado humano nem na estrutura no aparelho que nós temos hoje de hospitais de atendimento ele está pensando na diminuição de empregos sim vai ter um grupo que vai concordar com ele porque na cabeça de muitas pessoas eu preciso ter o meu trabalho e eu preciso ter o meu dinheiro para pagar o meu plano de saúde do que uma preocupação com o hospital público e na minha ideia é uma ideia totalmente equivocada porém é o meu ponto de vista e é o ponto de vista de muitos humanistas que eu tenho no meu entorno afinal eu fiz uma universidade na área de humanas mas não é a realidade desse brasileiro que não tem ensino superior muitas vezes tem ensino médio e só o trabalho braçal só o trabalho ali na prática no dia a dia é o convencimento é o retorno para ele de viabilidade para o país então a gente precisa ter muito cuidado com você sempre nessas análises e é por isso que eu tento sempre acompanhar as pesquisas porque eu já aprendi que a minha opinião meu conhecimento não vale para a maior parte da sociedade brasileira eu sou minoria eu não represento a maior parte da sociedade brasileira é de fato a gente tem que aguardar essa tem muita coisa para rolar ainda a gente pode dizer que a epidemia o efeito dela ainda está muito no começo e realmente a opinião pública pode mudar muito ainda dependendo do que vir a acontecer mas eu acho que uma coisa que a gente já não tem como negar é está acontecendo um colapso no Estado no sistema de governo seja no Brasil seja nos Estados Unidos seja na França Itália enfim o Estado está sendo estressado está enfrentando algo que está além da capacidade e outra coisa está havendo uma colisão entre o líder federativo e os líderes estaduais tanto no Brasil como nos Estados Unidos eu não sei como é que está isso na Europa mas eu acho que isso também é um elemento assim de é um elemento político nesse jogo de forças que que indica né um colapso administrativo em em andamento né ou algum tipo de crise administrativa acontecendo e que pode causar algum tipo de transformação aí com relação a burocracia que a gente estava falando mais algum comentário Priscila oi não assim acho que é eu só queria convidar as pessoas realmente para estarem observando cada um dos casos a gente viu que os chefes de executivos de cada país tomaram atitudes diferentes a gente vê Portugal que optou pelo isolamento desde o início tendo um número infinitamente menor do que a Espanha é a gente vê uma Alemanha dando suporte hoje para a França que também teve uma postura muito próxima Portugal e mesmo quando manteve alguns serviços abertos vamos lembrar que a Alemanha vem de um investimento na saúde há muitos anos até bem pouco tempo atrás o sarampo era erradicado no Brasil e não era na Alemanha então na última década a Alemanha correu atrás do sistema de saúde e a gente estava fazendo cortes aqui isso não é um problema da atual gestão os anteriores também investiram um pouco em saúde mas só para que a gente possa fazer análise caso a caso para ter a conclusão de qual seria o melhor caminho ou se esse caminho que a gente está tomando é o melhor lembrando que no Brasil uma crise do Estado que eu não sei se ela é proposital ou não é justamente a subnotificação o Brasil é de todos os países do mundo que menos testa para um universo de 100 mil habitantes o Brasil testa 236 pessoas nesse mesmo universo o país que testa menos é o Irã 3.163 pessoas então só para que a gente tenha uma ideia que talvez esse medo não se funde no brasileiro e esse acordo com a postura do executivo esteja acontecendo ou sem querer porque o Brasil não tem recursos ou de maneira proposital para a gente não perceber que a crise é maior do que realmente ela é é só fazer esse pedido aí para quem está assistindo a gente para que tente analisar o maior número de dados possíveis para poder chegar às suas próprias conclusões é isso aí bom gente então vou encerrar por hoje essa gravação e muito obrigado você que chegou até aqui acompanhou se você gostou desse vídeo curta assine esse canal compartilhe com quem você acha que merece chegar nesse conteúdo e dá uma olhadinha aí embaixo o convite para participar desse projeto dessa associação as regras o material que a gente já tem organizado para você dar uma olhada e muito obrigado Priscila mais uma vez eu que agradeço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri